E hoje o presidente Jair Bolsonaro tem compromissos oficiais no Rio Grande do Norte. Vamos para lá agora, conversar com o nosso colega Antony Medeiros. Antony, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Quer dizer que o presidente foi com uma verdadeira comitiva para ir, né? Bom dia, Cari. Ah, que pena. A Comitiva foi composta também por dois ministros aqui do nosso estado. Tanto o Fábio Faria, que é o ministro das Comunicações, quanto o Rogério Marinho, fazem parte dessa que é a primeira viagem do presidente Jair Bolsonaro aqui ao Rio Grande do Norte. Segundo a agenda oficial do presidente, o primeiro compromisso é às 10 horas, né? Já lá na cidade de Mossoró, no oeste do estado, segunda cidade mais populosa aqui do estado, por lá vai ser inaugurado 300 unidades habitacionais que receberão o nome de um outro ex-ministro potiguar, o Aloysio Alves. Então, esse recurso do Ministério do Desenvolvimento Regional pelo Minha Casa Minha Vida sendo aplicado também aqui em Mossoró. Logo em seguida, o presidente e sua comitiva, também compostas por deputados da base aliada, viajam até Ipanguaçu, aqui também no interior do estado, lá no oeste, aqui do Rio Grande do Norte. Por lá, será inaugurado de forma simbólica, dessalinizadores fazem parte do programa Água Doce do Governo Federal, até como uma forma de dar apoio também à produção de camarão aqui no nosso estado. Vale lembrar que, em relação à caça inicultura, o Rio Grande do Norte tem seu destaque, então faz parte de ações da ministra Tereza Cristina, que também veio aqui ao Rio Grande do Norte. Não há expectativa na agenda oficial de presença do Jair Bolsonaro aqui na capital potiguar, e extraoficialmente se fala em sobrevoar, o presidente e a comitiva possam sobrevoar a barragem de Oiticica, que fica na cidade de Jucurutu, aqui no estado, que também recentemente recebeu recursos do Ministério, que é capitaneado por Rogério Marinho, que tem sua influência dentro do governo federal. marcado para as 10 horas o primeiro compromisso do presidente Bolsonaro aqui no Rio Grande do Norte. Karina e Tiago. Obrigada pelas informações, Antony. Bom trabalho para você.